Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Eu quero fazer... Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? A정ido Furão A хозяков que você não tem fale share O Gabriel com tealas tardas não pode ficar aqui em pregaçem-lhe uma coisa. Ainda assim. É... Sério! Não! Por causa do... Não! É que tu agora vou fazer três vezes por semana a fazer uma coisa. Digo em mim. Com a Márcia para fazer uma coisa também. Desculpa. Não! Não! Aqui... Aqui... Aquele até... Acaba a... A gente vai fazer truqueza, mas sei. Quatro, três vezes... Quatro, três vezes para outra não. Não, não, não pense lei caralho. Que trocou eu, pois sei. Não dá a caralho. O que é que eu estava a dizer? Eu acabo lá para o Medoia. Eu acabo lá para o Medoia. Eu entro para casa te lá, porque é que eu estou a trocar nada. Ah, não é isso. Não é isso. Ok, ok. E que tal a Eva? Não, tá esvente. Ah, deve ser a tala. A mão não é a vida da madalha. Boa noite. 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 Tchau. 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 Estou com fome. Tchau. 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 Tchau.